Em 2021, a Polícia Militar de Minas Gerais completa 246 anos. O Tenente-Coronel Jardel Trajano falou a respeito da importância dos serviços prestados nesse tempo. A atuação da Polícia Militar ao longo desses 246 anos de criação, ela vem evoluindo. Começa historicamente na defesa da riqueza do Estado. E depois ela passa por um processo de defesa dos direitos do cidadão. E hoje a gente vem defender a sociedade quanto à criminalidade. Então a gente percebe ao longo desses 246 anos que a polícia passou por diversos processos e temáticas de atuação. E hoje ela está mais focada na defesa do cidadão de bem, prevenindo o crime e atuando contra a criminalidade. Nesse ano também é comemorado os 40 anos de serviços militares prestados por mulheres na PM. A Cabo Alessandra falou a respeito da importância dessa conquista e das realizações durante os 19 anos que ela serve à Polícia Militar. Quando eu entrei na Polícia Militar, o efetivo feminino representava 5%. Nós tivemos uma grande conquista, hoje o efetivo representa 10%. E embora a gente tenha esse número mais reduzido de policiais militares, a gente sempre contou com muito apoio da instituição. A gente tem muitos direitos garantidos. Nós temos a licença maternidade de 6 meses. Os exames físicos para a mulher, eles respeitam a complexão física da mulher. Então assim, a gente tem igualdade de salários, igualdade para poder estar concorrendo a concursos internos. Então assim, a gente é visto de uma forma, ao mesmo tempo, muito especial, com muito deferimento, mas com muita igualdade também. É um balanço muito positivo para a carreira policial militar em Minas Gerais. A Sargento Juliana também comentou a respeito da importância do trabalho da mulher nesses 19 anos que também serve à Polícia Militar. A atividade policial militar antes, 40 anos atrás, era uma atividade tipicamente repressiva, mais militar que policial. Então, por isso, era uma atividade tipicamente masculina, que precisava de muita força bruta. Com a nova Constituição de 88, as portas foram abertas para cidadania. E com essa cidadania, o ponto de vista da Polícia Militar é mais prevenção, mais policial. E é aí que a mulher ganha espaço. Através dessa atividade preventiva, esse contato comunitário, esse contato com crianças, adolescentes e as próprias mulheres vítimas de violência doméstica, essa é a grande importância da mulher. Nas ruas, as pessoas também enxergam a importância do trabalho da PM nesses 246 anos de serviços prestados em Minas Gerais. Segurança pública mentalmente, para a gente ter um sossego, paz de espírito, saber que existe uma polícia zelando pela gente, né? Para mim é o seguinte, a polícia representa muita coisa, né? Porque ela está aí para, quer dizer, tomar conta do povão aí, dar uma olhada nos bairros, né? Que sempre está acontecendo alguma coisa. Isso tem muita importância para nos proteger, né? Lógico, sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma, se não tivesse polícia, o que estaria? Não é? Eu já fui beneficiado em serviços prestados pelos policiais, né? Então, realmente, é uma profissão que eu admiro e tem muito respeito. Realmente, eles merecem toda a homenagem. Eles trabalham para nos proteger, né? Realmente, um trabalho maravilhoso. Artipel, a maior papilaria do sul de Minas. www.artipel.com.br www.artipel.com.br